Hoje eu vou entrar na casa do meu amigo pelo bueiro sem ele perceber Que dia linda... Peraí, o que o Nathan tá fazendo ali, hein? Quando eu olhei lá no fundo Vi que era possível É melhor eu investigar isso aí Aí, ô Nathan! E eu... Consegui! Eu acho que ele deve estar por aqui Hã? Onde que esse garoto se enfiou, hein? Agora eu só vou precisar de um banho, né? E... Trancar o pain pra fora! Ó, ô Nathan! Ah, abre aqui pra mim, véi! Por favor! Se inscreve se vocês querem que eu devolva a casa pro painzeiro